Olá pessoal, sou o Marcel Drude da loja Variedade de Produtos. Hoje vamos apresentar alguns produtos de nossa grade. Você que é fã e gosta de rock'n'roll, temos essas placas em MDF com adesivo aplicado das bandas famosas Kiss, Queen e Beatles. Vai ficar super bacana pendurado no ambiente que você escolher. As medidas estão logo mais abaixo no descritivo. Temos a unidade, kit com duas e três placas. Monte o seu e mande no campo perguntas. Caso tenha alguma dúvida, faça o mesmo. Até o próximo vídeo da loja Variedade de Produtos.